Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje, o meu principal objetivo hoje é trazer para vocês um chazinho muito especial. Às vezes você tem o produto dentro de casa, praticamente todo mundo tem esse produto dentro de casa e de repente passa por certos problemas que não imagina que esse chá vai te ajudar a resolver certos problemas. O chá que eu estou falando para você vai te ajudar em relação ao intestino irritável. Mas além do intestino irritável, eu vou falar dos benefícios deste chá. Estou falando para vocês deste chazinho aqui, olha, dá nem para ver, vou misturar aqui para você ver, olha bem. Esse chá é o chá da folha de louro, essa folhinha aqui, que todo mundo conhece, todo mundo sabe que essa folhinha, quando vai fazer uma feijoada, sabe que ela é usada para fazer a feijoada, né? Às vezes você não sabe nem por que as pessoas usam na feijoada. Então, o louro, ele foi muito usado, aliás, ele é usado nas comidas italianas, tá entendendo? E estendeu até nós. E hoje nós fazemos o uso da folha de louro e de repente nem sabemos qual o benefício desta folha. Então, eu vou falar para você a respeito do chazinho primeiro, né? Este chazinho, este chazinho da folha de louro, geralmente quando eu falo de algum chazinho para vocês, é porque eu já tenho experiência vivida com este produto. Então, eu resolvi fazer isso aqui porque eu resolvi pesquisar sobre problemas do intestino e descobri este chá aqui. Este chá não é feito igual aos outros, que a maior parte dos chás são feitos por infusão. Então, este chá, ele é feito, você tem que deixar ele ferver. Por exemplo, você pega 200 ml de água, coloca para ferver. Se você tem folhinhas pequenas de louro, o que você faz? Você pega mais ou menos de 3 a 5 folhinhas, igual aqui, estão folhinhas pequenininhas, pode colocar. De 3 a 5 folhinhas de louro ali naquela água e deixe ferver. Você deixa ferver até que fica somente umas 100 ml de água. Assim que ferver, você dá um tempo para ele esfriar e coa e beba. Pessoal, é como tirar o mal com a mão. Bom, eu vou falar para você aqui de alguns benefícios da folha de louro. Por exemplo, a primeira função dela, desintoxica o corpo, ajuda na saúde do coração, retarda o envelhecimento e previne o câncer. Às vezes, nós somos teimosos e comemos aquilo que a gente não pode, né? Sabendo que depois você vai ter o problema, mas acontece que a gente não aprende. Então, vai lá e insiste. Insiste e, de repente, aí o problema vem. Mas aqui está a dica para você que fez o mau uso, né? O uso indevido daquilo que você não pode. Está aí com a diarreia, está aí com a barriga, com o intestino irritável. Então, pessoal, presta atenção. Então, faz esse chazinho. Não se esqueça, faz esse chá e você toma. Você pode tomar de uma vez, você pode também administrar usando aos pouquinhos. Por exemplo, eu faço e vou usando aos pouquinhos. Eu não tomo de uma vez. Então, é o seguinte, olha bem. Ele ajuda a combater o diabetes tipo 2, colesterol, triglicerídeo, melhora a digestão, azia e a saúde do coração. Então, se é problema da digestão, o problema da digestão é por quê? É porque você sabe que você não pode ingerir certos alimentos. Principalmente aqueles gordurosos, fritura. Mas, às vezes, existe problemas alérgicos. Então, você tem que saber que não pode não insistir. Mas, é difícil falar isso, fazer isso. Porque, às vezes, tem hora que eu acho que, de repente, eu até melhorei e vou lá e insisto em fazer aquilo que eu não posso. Às vezes, você tem uma alergia, alergia com relação ao leite. Pessoal, se você tiver intolerância, lactose, o intestino, ele vai dar problema mesmo. Então, preste atenção. Mas, se você fez algum uso indevido desse produto, então, faz o seguinte. Faça o uso aqui da folha de louro. Você vai ver o benefício. Olha, na mesma hora. Então, se tiver problemas também, como eu falo de resfriados, mais do quê? É isso mesmo, resfriados, dores, congestão nasal. Então, também, pessoal, faça uso do chá da folha de louro. Por exemplo, por quê? Porque ele é antibacteriano. Então, por isso, ele ajuda a resolver os problemas de dores, de infecção nasal. Então, faça o uso desse produto, dessa folha de louro. E, no mais, até para picada de inseto. Se você tiver também problema com relação à picada de inseto, faça o chá. Faça o chazinho e depois você vai banhando aquele local ali com o chá da folha de louro. Outra coisa também, problema do cabelo, você coloca, olha bem, lava o cabelo. Problema de queda de cabelo. Então, você lava o cabelo, bota esse negócio aqui para o chá para ferver. E, depois, você, quando lava o cabelo, vai lá, enxágua o seu cabelo com aquela água. As pisorias. Vai te ajudar em relação ao fortalecimento do seu cabelo. Então, fique sabendo dessa dica. Então, não dispensa o uso do chá da folha de orégano. Tem outras propriedades, mas, agora, acho que o interessante, nesse momento, essas dicas que eu estou dando para você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha. Não se esqueça de inscrever no canal, tá bom? Ative o sininho para você receber outras dicas. E, no mais, tenha uma boa tarde e um beijãozão para todos vocês. Bye!